Bom, aqui eu vou mostrar para vocês as análises para se ganhar dinheiro assistindo futebol. Primeiro, entramos no site da Academia das Apostas, onde vamos fazer as análises dos jogos, clicamos em estatística e procuramos um jogo que nos interessa. Vou pegar como exemplo Botafogo e Figueirense, da futebol brasileiro da Série B. Botafogo vai jogar hoje, está jogando em casa. Os últimos encontros dos dois times, já podemos perceber que tem poucos gols, só um jogo atípico, saindo 4 gols. Isso aqui eu vejo a análise para o mercado de gols, então eu sei que se o jogo tem bastante gol nos 10 jogos, eu sei que eu posso entrar no mercado que vai ser gol, over 1.5, over 2.5, vai ter mais de 2 gols no jogo. Se eu vejo que o jogo não está saindo muito gol, eu entro no mercado de under, ou seja, pego mercados que saiam menos de 2 gols, menos de 1 gol. Tudo isso nós vamos explicar nas aulas que nós vamos passar para vocês. O que vem a ser um under, o que vem a ser um over, qual o momento ideal para entradas, se esse jogo compensa fazer ou não compensa fazer. Podemos observar nessa tela aqui, que a classificação dos dois times, podemos ver que o Figueirense está em 12º colocado e o Botafogo em 18º. O Botafogo joga em casa, então em casa ele é o 14º colocado, tomando 5 gols e fazendo 6 gols dentro de casa. Já o Figueirense, ele é o 12º colocado. Aqui nós podemos observar que o Botafogo jogando em casa, ele é mais forte que o Figueirense jogando fora de casa. Com isso, o mercado de ambas marcas é um ótimo mercado. E o mercado de over ou e-mail também é um ótimo mercado. Então, para se ganhar dinheiro, você tem que observar tudo isso, principalmente os gols sofridos e os gols feitos, né? Então, depois que nós avaliamos isso, nós vamos descer mais um pouquinho e vamos observar que o Botafogo jogando em casa, ele tem uma média de gols, né? E essa média de gols, ele é feito em quais minutos? Aqui a gente pode perceber que no 1º tempo, 1º tempo, 1º tempo, 1º tempo, 1º tempo. Só o 1º tempo. Já o time do Figueirense, ele tomou gol ou sofreu gol no 1º tempo, 1º tempo, 1º tempo. E somente 1 gol depois do 2º tempo. Então, aqui nós já podemos observar que a chance de sair gol no 1º tempo é grande também. E eu uso essa estratégia que eu vou explicar para vocês, fazendo esse tipo de análise com uma planilha certa para a gente fazer isso. E alguns cálculos que nós vamos fazer também, que eu vou mostrar para vocês no curso. Podemos observar também, o momento ideal para se entrar no mercado. Você, depois que fizer a análise com a planilha e juntamente com os cálculos que eu vou passar, nós vamos entrar no momento ideal do jogo. Por exemplo, a gente pode perceber que no jogo do Botafogo e do Figueirense, até os 15 minutos, nenhum dos dois times fazem gols. Nem marcam e nem sofrem gols. A partir do minuto 16 em diante, que o jogo realmente começa a ficar bom. Então, fazendo a análise, junto com essa observação que nós estamos fazendo aqui, podemos perceber que o jogo só vai começar depois dos 16 minutos. E isso nos dá maior tranquilidade de entrar no mercado. Pode esperar que a odd fique maior e proporcionando um maior lucro para a gente. Então, esse aqui é o jogo do Botafogo e Figueirense que vai acontecer, né? Que nós fizemos a análise, onde é uma bolsa esportiva, né? Então, você tem a oportunidade de apostar a favor do resultado ou contra o resultado, né? Então, se eu apostar que o Botafogo vai ganhar... Vou colocar 10 dólares aqui para ficar fácil. Vou ganhar 8 dólares. Se eu apostar que o Botafogo não vai ganhar, né? Contra o Botafogo, esses mesmos 10 dólares. Se o Figueirense ganhar ou o jogo terminar empatado, vou ter lucro. Se o Botafogo ganhar, eu perco 8 dólares. Vou explicar tudo isso na aula também. Como é que funciona, qual é a odd boa para se entrar no jogo. E, principalmente, o momento ideal que é fundamental para você ter um bom lucro. E eu garanto que você vai ganhar dinheiro com isso. Porque eu faço isso todos os dias. Eu ganho dinheiro com isso todos os dias. E se você tiver uma disciplina e uma gestão de banca, eu tenho certeza que você vai lucrar tanto quanto eu lucro. E se você tiver uma disciplina e uma gestão de banca,